Para quem quer relaxar e distrair a mente do tumulto da cidade, bem num cantinho de Niterói tem um lugar maravilhoso para você fazer isso. O Jardim Japonês, todo organizado e ornamentado como o próprio nome diz. Lá você se afasta do tumulto e pode relaxar, ver peixes no lago, meditar, se conectar consigo mesmo e com o todo, se sentir odergizado e tirar fotos maravilhosas do verde e do local e fotos lindas para arrasar no selfie do Instagram também. O Jardim Japonês fica localizado no bairro Barreto, em Niterói. Dentro do horto de mesmo nome, isso mesmo, o Jardim Japonês fica dentro do horto do Barreto. Na entrada do horto você já vê um belo lago, está meio cheio de folhas, mas não vamos reclamar, né? Porque pelo que vi os peixes e as tortuguitas, sem várias tartarugas, e tinha uma enorme que nem um dinossauro, estavam bem felizes ali. Se em algum momento estiver em casa, sem ter o que fazer, é só soltar dois pontos após a praça da venda da cruz ali perto do supermarket e entrar na rua praticamente em frente e já está no horto. Garanto que você não irá se arrepender e terá uma experiência maravilhosa. Aí se tiver namorado ou namorada. Ir de casal é ótimo também, muito bom para namorar ou até fazer um belo piquenique. Aí quem gosta de esportes tem uma quadra também e dá para andar de pátis, skate ou bicicleta. Ou seja, dá para passar um dia inteiro ali sem nem ver a hora passar e fica bem aqui no meio entre Niterói e São Gonçalo.